Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente Descansaram bem ou não? E a garganta, tá bom pra tocar a viola hoje? Já estamos afiando ela aqui no mato Aí, danado, hein? Começo no mato pra esquentar, pra esquentar Depois vai pra cachaça aí, né? Ontem, gente, eu ia fazer a apresentação de vocês e acabei não falando Como que é o seu nome? Meu nome é Nilson Nilson, o senhor? Miro Seu Miro? O meu Wilson Seu Wilson? Paulo Seu Paulo? Veli Seu, como? Seu Veli Seu João Carlos Seu João Carlos Tava um pouco da turma aqui, gente Nós fomos dormir meio tarde hoje, né? E o vagabundo lá, nós não vamos apresentar? Ah, o vagabundo, aí você já conhece, já o cachorro E a resenha foi arrumada Ah, Sofrença, bom dia, Sofrença Bom dia, bom dia, gente Pode tomar aquele cafezão esperto E eles estão aqui, ainda conheceu o Miranda, né? Daqui a pouco vamos lá apresentar o Miranda pra eles Vamos que vamos Bom dia Bom dia, como que é o nome do senhor também? Oi Nome do senhor como que é? Orlando Sr. Orlando Ainda falta uma meia dúzia que tá dormindo? Daqui a pouco eu apresentei isso pra vocês, hein? Já voltamos Escutem uns polgatas A pescada tá em acordar cedo, homem Ali, tá tudo se agrupando Bom dia, meu querido E aí, descansou bem? Mas olha, tô parecendo um galo novo, cara Mas, bah, aí sim Tirei uma pena no rabo Oh, Jesus amado Eita Deus Olha aí, gente Já dá uma sofrência Já levanta cedo Já vai preparando a mesa com os pessoal A gurizada tá tomando mate Né? Tá ajeitando as coisas E aí, minha velha, hein? É por isso que é sofrência, mano? Por isso que é sofrência Mas a sofrência é boa, hein? E as aracuãs, gente, ó Só nasceu bem já As aracuãs já fazem festa aí pra vocês, aí, ó Olha, tô não vendo enfiado pro Marbelino Que ele vai ficar três e meia lá pro Marbelino É melhor assim Chorando a mágoa Da desilusão Aqui nessa casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que ele existe Eita, porra Cada objeto que eu for tocar Vai lembrar você Chorar escondido Para ninguém ver Porém, só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Aê, gente, ó E a resenha tá arrumada, gente, ó Acabar a unha bem, né, compadre? Opa! Aí, é uma galera ali Agora que que vai sair, gente Dá uma olhada, ó Aquele peixinho Esperto Estou preparadinho aqui já Ali Outro pessoal brincando Baralhinho, nosso amigo Dinaldo Mais o pessoal ali Jogando aquela Tá chegando mais nada, Dinaldo? É, eu tô cego A resenha é continuando, ó A resenha é continuando, ó Aí, ó Não tira a gosto Obrigado A graça é a guerreira aqui, ó É verdade, meu amigo É verdade Parabéns Obrigada Obrigado Aí, chegando o pessoal do Rio E a resenha é arrumada, gente Tá chegando o outro pessoal ali também Olha, que dadinha é isso Ó Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Aí, gente O meu mestre saiu, ó O meu mestre saiu ali E a corria é grande, hein Corre ali, corre cá Sai um monte de prato já Daqui a pouco você vai ver a mesa formada Mas decida é onde eu falo E por que ela me faz Eu junto Bá, lá, bá, lá E deixo o coração de lá Meu gerente O que que tá acontecendo? Ó, eu cheguei ontem já Começa essa robóvel Esse trabalho aqui É 4 mil por mês Que é mais limpo E mais desencarna Eu comecei a trabalhar Então Eita, Deus do céu Eu quero uma Olha o gerente Isso aí foi o que pescaram O que que saiu lá Aí eu falei pra ele Eu quero uma cama parafusada Se vira Gente, e a galera ali O pau tá caindo a flor ainda, ó O nosso sonho passou É que ela estou Olha aí, você acabou de botar o almoço Eu sentei um pouquinho aqui agora Pode ser um desastre Olha a galera lá Brincando, baralhando Aí Isso, só alegria Agora vai dar Ela é como o doa na seca E o barulho Ela é o pé E o doa na seca E o doa na seca 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 Já vamos sentar com vocês aí Esse gerente aqui é demais, né? É demais O homem é fera O homem é uma fera O bicho velho é taura Vamos comer um rabo Aí, Paulo, ó O gerente foi pescar E traz aqui pra vocês aí Que lento o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia É só com você Faço amor de verdade É aqui que mora a felicidade 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 Obrigado.